Sozinha? E vacinada contra possíveis cantadas idiotas. Eu não sei se eu quero te conhecer. Milã, ficção não acontece contigo o tempo todo. Então me reescreve. Você quer casar comigo? Eu não quero mais dormir sem você. Nunca mais. Eu pedi pra você não largar a minha mão e mesmo dormindo você não largou. Eu tô com medo. Você é perfeito pra mim. Muito. Todo. Da voz ao tamanho do pau. Agora eu não acho nada. Não penso nada. Não quero mais saber de nada. Eu me abandonei em você. Pra você, minha putinha querida. Nada nunca foi tão bom. Bom, vamos pedir a conta, né? Você tem fogo? Camila, Camila, por favor. Outra hora a gente fala, tá? Aurora? Oi? Será que ele tá com medo? Será que ele tá achando que eu vou dar um escândalo aqui? Camila, vem cá. Vem cá, eu sei que a gente precisa conversar, tá? Mas não agora. Tá. Não assim. Tá bom? Vamos nessa, vai, gente. Vamos. Vamos. Agora ele tá com medo. Vamos nessa. Vamos embora. O que aconteceu? Vamos embora, amor. Ele tá achando que eu vou apagar esse cigarro na cara dele, cara. Não, que isso, minha porra. Tá louco? Não tem, eu. 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 Calma, cara. Podia nem ter passado um e-mail. Retornado um telefonema, nada. Camila, eu tô apaixonado pela Aura. Para com esse papo, cara. Não é verdade. É impossível, Daniel. Diz o que aconteceu, porra. Fala pra mim. Cara, o que foi aquilo que a gente viveu lá em casa aqueles três dias? O que foi aquilo? Foi uma ficção, é isso? Não, não foi ficção. Aquilo rolou. Mas desse jeito que você tá falando, eu acho que rolou mais na sua cabeça. Com o Daniel que você inventou. Vai te fuder. Não fica usando o que eu falei, não. Não foi assim que você se apresentou? Não queria ser reescrita, e agora, porra? Agora o livro acabou. Os livros acabam, Camila, sabia? Ponto final. Que merda. Sou marcada, sim. Mas faço valer cada uma das minhas cicatrizes.